E aí galera de boa, eu sou Rodrigo Roque e este é o Nubando Análise. Bem galera, a gente vai trazer aqui Nanatsu no Tazai ou Seven Dead Sins, essa série da Netflix que é fenomenal. A gente vai falar da primeira temporada, mas a gente está no hype absurdo aí por causa da segunda. Mas antes de falar sobre esse anime, eu sei que você é um cara de boa, deixa o seu like lá no início do vídeo, compartilha com seus amigos, deixa o seu comentário aí e também torne-se um VIP, inscreva-se ou siga o Quem Perde Sai da Mesa clicando no botão aí embaixo. Vai depender de onde você está assistindo esse vídeo. E isso é muito importante, lá no final do vídeo eu vou explicar qual é a importância de ser um VIP aqui do Quem Perde Sai da Mesa, beleza? Mas vamos deixar de enrolação e vamos aí para o Nanatsu no Tazai ou Seven Dead Sins. Cara, eu tenho que confessar que Seven Dead Sins foi uma série que eu comecei a ver despretensiosamente na Netflix, como muitas outras de anime que estão sendo trazidas aí pela Netflix, mas cara, que anime fenomenal. A gente está no hype aí da segunda temporada, mas a primeira temporada foi épica, foi algo absurdo. Foi um troço de explodir cabeças. E cara, eu gosto muito de cenário medieval. Eu me amarro pra caramba, eu sou jogador de RPG e me amarro nos cenários medievais, catacumbas, poderes mágicos. E Seven Dead Sins traz tudo isso dentro do anime. É de explodir cabeça e quando tu começa a ver os poderes dos caras, velho, putz, velho, é um bagulho fenomenal. E eu sempre, eu sempre vou ver os animes assim, quando é novo, eu sempre vou meio cabreiro assim, mas cara, esse anime não tem como ir cabreiro, porque a proposta dele é muito bacana. Ele é legal do primeiro episódio ao último, então ele não tem esse negócio, ah, tu vai ter que ver uns três episódios pra poder se acostumar com a ideia, não. Ele, desde o primeiro episódio, ele é um anime bacana, a história do mangá tá rolando, já tá lá na frente, eu nem tô lendo o mangá porque eu quero assistir um anime, depois eu vou ler o mangá depois que acabarem a ser em anime. Mas cara, é muito legal assistir Seven Dead Sins. Foi a mesma sensação que eu tive ao assistir o Boku no Hero, que a gente falou alguns programas atrás, que ele foi um anime que não me foi apresentar, mas apareceu lá na Netflix, eu fui assistir, e cara, eu me apaixonei, sinceramente. Ele traz toda essa pegada de lutas, de zoeira, que a gente via muito em Yu Hakusho, o Meliodas é um tarado, tá sempre pegando lá nas partes da menina, e isso me traz muito a lembrança de coisas tipo Yu Hakusho, que o Yusuke ele era todo de tirar sarro, e quando começa a formar a equipe também dos Sete Pecados Capitais, que começa a ficar bacana, porque tu começa a ver como é que era a interação daquele grupo ali, tu vê que tem personagem ali, velho, que... Porra, o personagem é muito poderoso, velho, o cara pode destruir a equipe inteira se ele quiser, mas é muito bacana tu ver a interação deles, e tu vê tudo que acontece no anime, porque tá rolando lá o troço dos cavaleiros dentro do anime, e tu pensa que os cavaleiros que eram pra ser os cara do bem, na verdade acabam, não sendo do mal, mas eles acabam sendo coagidos dentro da história, e os Seven Dead Scenes, eles acabam levando a culpa por algo que não foi culpa deles diretamente, que não foi eles que fizeram aquilo, e eles acabaram se separando lá, e o grupo nessa primeira temporada tenta se reunir novamente. E cara, é cada coisa que acontece, nós temos o mascote, claro, o porco lá, que é fenomenal aquele bichinho, em todo anime que tem um bicho de estimação, assim como a própria Firetail, eu achava muito bacana, o Happy, achava muito legal ele, e é muito legal como ele foi inserido na história, e você vê que o Meliodo ser aquele cara do jeito que ele é, ele não parece ser um cara poderoso, mas de acordo com o que tu vai vendo anime, tu vai caindo queixo, eu não vou dar spoiler aqui, porque a história é muito bacana, e com certeza o Nanatsu Tazai, ou o Seven Dead Scenes, ele é muito recomendado, ele é recomendadíssimo aqui pelo Game Pass, ele tá atualmente no meu top animes, ele tá, dos atuais, ele pra mim é um dos melhores, ele é um dos mais bem feitos, um dos mais bem executados, um com as melhores cenas, com uma história muito bacana, e que com certeza eu vou continuar assistindo aí, a segunda temporada, que a gente tá no hype, tá? Tá doideira, então vamos esperar aí, e quem sabe mais pra frente eu faça um episódio só pra falar da segunda temporada do Seven Dead Scenes. Bem galera, era isso que eu tinha pra falar sobre esse anime fantástico aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar, deixa o seu comentário aí, se você tá lendo o mangá, se você tá acompanhando o anime também de Seven Dead Scenes, ou Nanatsu no Tazai, pode colocar aí nos comentários, e também torne-se um VIP, inscreva-se ou siga o Quem Perde e Sai da Mesa, depende de onde você vai estar assistindo esse vídeo, ou é se inscrever, ou é seguir. Tornando-se um VIP, você vai estar concorrendo a prêmios aqui do Quem Perde e Sai da Mesa, e nosso primeiro prêmio é estas duas, Action Figures do One Piece, elas não vão ser o único prêmio, tá? A gente só tem a meta de mil inscritos pra começar os sorteios aqui do canal, beleza? Então, mil inscritos, a gente começa já sorteando essas duas Action Figures para os VIPs aqui do Quem Perde e Sai da Mesa, tá bom, galera? Agradeço a presença de vocês até o fim desse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo amanhã, na Onda do ABG. Valeu, galera! Brutalidade. Brutalidade.